American Pie, o casamento. Michelle disse que um casamento seria viável, não é? Um casamento. Um casamento sim. Mas eu prometi muito mais do que isso. O casamento dos sonhos dela. Ah, tudo bem. E qual é o problema? Dançar. Ela vai querer dançar comigo. Porque tem toda aquela tradição. A primeira dança da recepção, ela vai querer dançar comigo. Aquela coisa tipo Fred Astaire. Eu não vou conseguir. Não dá. Ela aprendeu a dançar no acampamento da banda. Tá bom. Então tenha aulas. Comece agora. Aulas. Tá. Tá bom. Eu tenho que convencer os pais dela de que eu não sou um idiota. É um desafio. É. É um grande desafio. Mas é viável. O que mais? O que mais? Ah, eu sei lá o que mais. Essa é a questão. Ela se preocupa demais pra me dizer. Ela não quer que eu me preocupe com as preocupações dela. Aí eu me preocupo. Patrulha. American Pie. O casamento. Versão brasileira é vermelhista. É uma garota tão legal. Ah, Michelle disse que um casamento seria viável, né? Um casamento. Um casamento, tá. Mas eu prometi a ela o casamento dela. O casamento dos sonhos dela. Tá. Então qual é o problema? Dançar. Ela vai. Ela vai querer dançar. Pois é. Tem toda aquela tradição, né? A primeira dança da recepção. E aí ela vai querer dançar. Aquela coisa assim tipo Fred Astaire. E eu não vou conseguir. Porque eu não consigo. Ela aprendeu isso tudo no acampamento da banda. Ué. Então tenta aprender. Começa agora. Tá. Tá. Tudo bem. Olha, eu tenho que convencer os pais dela de que eu não sou idiota. É um desafio. É. Um tremendo desafio. É, mas viável. O que mais? O que mais? Ah, eu sei lá o que mais. Essa é a questão. Ela se preocupa demais pra me dizer. Ela não quer que eu me preocupe com as preocupações dela. Então, me preocupo. Investigue. Força! Força! Sabe o que? É que é a minha mãe. Não sabia que... Eu disse força! Força! Olha só. Houve um mal-entendido, Stifling. Vamos lá! Força! Você não foi convidado. Chega! Vem cá. Como é que você vai se casar assim, meu nego? Eu cuido da sua vida sexual desde o ensino médio. Você... você o quê? Os primeiros peitos que esse cara viu. Foi graças a mim. A primeira garota que ele traçou foi na minha festa, na minha cabana. E é com essa garota que ele vai casar. Eu mostrei a ele o caminho. Posso ouvir um aleluia? Aleluia, Stifling! Mas, meus pelas sacos, esse prego não quer que eu, esse fodão, o grande facilitador de trepadas, vá ao casamento. Quem é o cara de bunda? 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 Eu sei dançar. Euoses dançar! Eu sei dançar! Que puta! P nossa! Todo mundo pegaria! Pense! Não tem sido convidado! Parem! Vamos lá, gente. Cara, como casar pode passar pela sua cabeça? Eu cuido da sua vida sexual desde o ensino médio. Você o quê? Os primeiros peitos que esse cara aqui viu... foi graças a mim. A primeira garota que esse cara traçou... foi na minha festa. Na minha cabana. E é a garota com quem ele vai se casar. Eu mostrei a ele o caminho. Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Mas, meus queridos pelassacos... esse prego aqui não está afim que eu... o grande facilitador de transas vá ao caçamento dele. Quem é o cara de bunda? Dio, cara de bunda! A resposta é não, tá legal? Desculpe. A resposta é não. Eu sei dançar. Por quê? Eu sei dançar. Amor é muito difícil de descrever. Eu entendo. A angústia é o seu casamento e é natural. É perfeitamente natural. Mas é impossível descrever um sentimento. Bom, para começar, nada é impossível. Então, vamos tentar não focar nisso. Porque, Michelle, você acha que chamam de fazer amor? Ah, sei lá. Eu chamo de bimbar. Bimbar? Bem, mas quando você está fazendo outras coisas com o Jim, quando não está bimbando, como ele faz você se sentir? Com tesão, querendo bimbar. Bem, a gente não pode ficar bimbando o dia inteiro. Ah, você nunca tentou? Claro que já. Já fiz, sim. Já bimbei do amanhecer até o almoço mais de uma vez. Mas, mas, tirando as bimbadas, acho que chamam de fazer amor porque você tem que fazer o amor funcionar. Amor é muito difícil de descrever. Eu entendo a angústia, é o seu casamento e é muito natural, é perfeitamente natural. Mas é impossível descrever um sentimento. Para começar, nada é impossível. Então, vamos tentar não focar nisso. Por que você acha, Michelle, que chamam de fazer amor? Ah, sei lá. Eu chamo de bimbá. Bimbá? Bem, mas quando você está fazendo outras coisas com o Jim, quando não está bimbando, como ele faz você se sentir? Excitada, como se estivesse bimbando. Mas, mas, mas não se pode ficar bimbando do amanhecer ao anoitecer. Ah, e você nunca tentou? Claro que já. Já fiz isso, já bimbei do amanhecer até o almoço mais de uma vez. Mas, mas, tirando as bimbadas, acho que chamam de fazer amor porque você tem que fazer o amor funcionar. Mas, quando estava o amor jetado, acho que chamamos de fazer amor porque você tem que fazer Nitro do amanhecer. Obrigado.